Salve, salve, galerinha do canal, tô de volta aqui, galera, dessa vez aqui, ó, com o Doom Eternal. Já meti a motosserrada no peito, ó, dois em seguida, velho. E o Rocão comendo sorto, hein, só Rocão Pauleira. Dentro da cidadela está a Câmara de Extração de Almas. Precisamos atravessá-la e subir ao topo, onde energia e arte de Pura é exportada diretamente para a Nordaf. Galera, sempre lembrando, hein, galera, quem gostar do vídeo aí, ó, deixa aquele like para fortalecer o canal. Deixa também seu comentário aí, galera. Isso ajuda bastante o canal. Galera, essa tela aqui, ó, é uma tela... Essa aqui é uma tela antes daquela Urda que eu gravei no último vídeo do Doom. Essa aqui é uma tela anterior. Ai, nossa! Morri, velho. Morri uma vez já, hein. Vou matar esses bichos aqui antes, ó. Para eles não encher o saco a hora que eu estiver ali, velho, que essa parte aqui é meio embaçadinha. Então, galera, eu estava falando, essa tela aqui é a tela anterior à Urda. É uma tela antes da Urda aqui, lá. Essa aqui é a Necravol 2. É uma tela anterior à Urda. É, aqui não tem nada. Vamos dar uma olhada aqui. É, nada a ver. É lá mesmo, velho. Opa. É que essa tela aqui é foda. Faz tempo que eu não jogo ela, velho. Na verdade, eu joguei ela uma vez só. É aqui, ó. Opa. Agora foi, hein. Nossa, tá quase errado o demônio, velho. Salve. Salve. Vamos lá. Beleza, matei todos. Nossa, os caras são apelão, velho. Olha. Isso é brabo, hein? Não acho que você já era. Vamos lá. Nossa, fala a verdade, hein? Essa 12 aqui, rapaz do céu. Não fica um na frente. Agora fuzilar geral aqui, hein? Vixe, só míssil teleguiado, velho. Essa arma aqui é da hora também, hein? Ok, corte. Tchau. 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 Agora tem que cair aqui, se eu não me engano, né? Vamos ver. Opa, é isso mesmo. Isso é energia agente pura. O sofrimento na terra, a carnificina, tudo aquilo. Para isso. Depois de extrair a alma, a casca do corpo humano ao longo do tempo vira os demônios que você combate agora. A alma extraída que sobra, a alma extraída que sobra, irá energizar o mundo deles, a essência do inferno. Vixe, o bagulho é sinistro, hein? Vamos ver se eles são bons mesmo, então. Vai. Vem, vem que tem, seus vagabundos. Opa, opa. Vem pegar eu, então. Difícil é de pegar eu, hein? Ó. Nossa. Vou falar para você, essa esponfeta aqui é bota nenhuma, hein? Ó. Chega a bagaçar, velho. Demônio fortalecido, derrotado. Tchau, vagabundo. Tchau, vagabundo. Olha lá, olha lá, o manda-chuva está aqui, ó. O alien aqui, ó, o manda-chuva. Toma, vagabundão. Nossa. Cortei ele no meio, mano. Vou parar de ser trouxa. Essa arma aqui é da hora, ela corta no meio, velho, ó. Quer ver? Eles vão pegar, né? Nossa, estourei a cabeça do menino. Isso aqui, ó. Opa. Ó. Corta no meio, velho. Olha. Bem louco, hein? Mais um. Vixe. Mais outro? Toma. O louco, não faz de vir inimigo, vai, velho. Mais um que eu vou cortando tudo, mano. Aqui o bagulho é que é louco, hein? Uau. Agora parece que acabou, hein? Olha que sinistro aqui, ó. Um monte de corpos, velho. Bem louco, né? Olha. Negócio nojento, velho. Não, não faz de vir inimigo, velho. Essa parte que também é embaçada Tem que ir pulando Nesses negócios E ir subindo Tem que ir pulando de um para o outro De um para o outro E até chegar lá no topo O problema é que tem fogo Olha lá Já pegou fogo Olha Vai 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 Isso garoto Tem uma vida lá em cima Mas deixa quieto Aqui ó Garotinho Isso Os demônios utilizam somente Uma porção dos recursos Que vem da alma humana Foram os makers E os sacerdotes sentinelas Que descobriram e liberaram O verdadeiro poder da essência Eles combinaram energias Sentinela e do inferno Refinaram-nas E criaram Árgel Com ela Fizeram coisas magníficas Salvaram mundos da extinção Curaram os enfermos E deram poder infinito A quem era digno dele Deixa eu dar uma olhada aqui Olha aí que bem louco Agora tem que pular Lá naquela porta lá mesmo Acho É Nessa porta aqui Espera ela abrir Agora tem que calcular o tempo ali Agora Esse lugar foi construído em sigilo Os sentinelas da noite Nunca souberam sobre ele Foi feito por escravos sentinela Já que makers não podem vir ao inferno E demônios à erda Agente nu Foi muito importante para os makers Esse maquinário não foi feito sem conhecimento do inferno Um acordo foi feito com o Senhor da Escuridão Em troca de acesso a mais mundos para o inferno devorar Os makers demavam a energia dos condenados É uma união profana E deve ser detida Tô escutando É tiroteiro esses doidos aí Eles são loucos Eles guerreiam entre eles mesmo Nossa Já saí de frente aqui com eles Ai, ai, ai Vixe Vai, Fih, pega Isso Tive que apelar para o canhão de clave Nossa, tem mais ele ainda, velho Na motosserra Nossa Errei o bicho no meio, velho Fofo brutal Tchau 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 Agora que não estou lembrado muito bem o que tem que fazer, rapaz. Vamos ver, vamos descobrir novamente. Ai, ai, ai. Acho que eu morri. Morri, velho. Não lembro, velho. Palma, palma não. Priemos cânico. Agora eu lembrei, hein. Se não me engano, tem que pular ali e segurar naqueles negócios lá. Naqueles negócios de metal lá, ó. É isso mesmo. Aqui. Opa. Agora sim, moleque. Agora vamos no outro aqui. Isso, garoto. Só tem que pular rápido dali, ó, porque o balanguinho dele, ele encolhe. Vai, 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 vai. Opa, opa. Nossa, ai, tomei, rapaz. Tomei na cabeça. Vai, filho. Aqui, moleque. Isso. Embaçada essa parquinha aqui. Nossa, que da hora, velho. Nossa, que da hora, velho. Agora tem que destruir os olhos ali, olha lá, se eu não me engano tem mais um, né? Olha o chifrudo, op, eu também, chifrudão rapaz, atacou eu ali pelas costas, mano, aqui, galera, olha lá, agora abriu a portinha. Vá até a torre, transmissora, e se puder destruí-la, a energia bruta deve ser capaz de impulsionar você ao mundo deles. A torre é mantida suspensa por dois titãs prisioneiros, quebre a corrente, e jogue-a no poço abaixo. Nossa, olha o tamanho do monstro ali, velho. Cadê ele hoje lá, mano? Vixe, gigante, hein? Essa arma aqui é muito louca, mano, com esses mísseis dela, tá ligado? Olha que da hora, ó, ó, segura, nossa, da hora, velho. Não, 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 não. Vixe, vamos ver se vocês aguentam então o poder do fogo, ó, que louco, ah, não aguenta, vocês não aguentam não, velho Ah, ok, as well, rápido, precisa quebrar as correntes e destruir um espessor agente e depois siga o fluxo de energia velha É aqui, garoto, ó, é aqui, ó, tô ligado É, vai ter que ser no soco sangrento, ó lá, uma já era Agora outra ali do outro lado, ó, aqui, ó, toma, já era Essa Kammaker é uma vaca, velho, deixa ela Já era, Necravol parte 2 É isso aí, galerinha, eu vou ficando por aqui Muito obrigado e até o próximo vídeo, fui!